O deputado estadual de São Paulo, Cezinha de Madureira, é autor de projeto de lei que assegura aos usuários de planos de saúde o atendimento no prazo de 60 dias previsto em lei federal. Impõe multa ao plano no caso de descumprimento. O regramento dos planos de saúde é federal, não cabendo a interferência neles pelos estados. O projeto é inadequado. Até a próxima.